Elisabete, Maria João, Sara Mendes, Bruna e Raquel Bel. Aí está, uma salva de bola, mas enorme, enorme para elas. As 7 concorrentes a destaque desta noite. Este ano vamos eleger 4. Estrega-se ao certificado, os seus indicados em participação. Aí está, mais uma vez, não se esqueçam. O Nexar é este importante documental, que um rico. Isso é mais, mas vamos já entregar, agora peço para lhe entregar o diploma e a faixa à primeira destaque do Carnaval 2025. Paulinho, estás pronto aí com o Rufo? Espera aí, espera aí, espera aí, que eu agora estava distraído. Vê lá tu, estava a pensar aqui numa música. Eu acho que consigo novamente. 1, 2, 3, vamos a ver se a coisa corre bem. E a primeira destaque para o Carnaval 2025 é... Espera aí, talvez entre agora. Espera só um bocadinho, só um bocadinho, vamos a este. RITA SOFIA! Olha aí, está a Rita Sofia, a primeira destaque do Carnaval 2025, da Rainha! E aí, está a Rita Sofia, a primeira destaque do Carnaval 2025, da Rainha, da Rainha, da Rainha, da Rainha, da Rainha, da Rainha, da Rainha. E aí, o Cristiano! É o Cristiano! É o Cristiano! É o Cristiano! Olha o Cristiano! Sim! Cristiano, segura bem o peixinho, segura bem a sardinha. Olha aí está! Espera aí, Tiago, vem o Rufo. E o segundo destaque do Carnaval 2025 é... Espera aí, Tiago, vamos a isto! Ah, tu tens de um jeitinho de mãos! E.LIZABETH SILVA! E.LIZABETH SILVA! O resto já estão conhecidas duas das quatro destaques que a rainha vai levar na avenida no Carnaval 2025 fotografia da praxe também tirada aí está e continuamos vamos para a terceira vamos a isso Tiago agora é contigo e para entregar a terceira destaque Joana vais entregar a terceira agora é que começa a ficar mais difícil deixa ela a desembaraçar Tiago aproveito para te apresentar a Joana não sei se conheces sejam muito bem conhecidos e a terceira destaque para o Carnaval 2025 é espera aí já ir vai olha o som porque é que isto nunca corre bem Raquel Belo para Raquel Belo já irá já irá A CATEGORIA A CATEGORIA Estão conhecidas 3 das 4 Destaques Que vão estar Destacadas Do Carnaval 2025 Da Rainha E para entregar agora A 4ª Destaque A Sória E a 4ª Destaque Peraí um bocadinho Peraí só um bocadinho Diz Tiago A 4ª Destaque Do Carnaval 2025 É Oi Oi Para aumentar os espanso Anai Anai Ana Fonseca Uma enorme Salve-a-plausos Com eleita 6,4 e sete A salve-a-plausos Para todos elas Peraí um grande salve-a-palmas Para todos os concluentes É um orgulho Ter 7 Destaques A concurso É um orgulho enorme Para nós Para a nossa escola E esta é uma vez Varia para todos Obrigado Do fundo do coração Todas são maravilhosas Obrigado E agora A nossa bateria Vai preparar um biminho Juntamente com os destaques Que foram eleitas Mais a nossa reina de bateria